Olá gente, tudo bem? Olá, que tal? Eu estava pensando em cantar a música Um Beço e Una Flor Estava pensando em cantar a música Um Beço e Una Flor famosa na voz do cantor espanhol Nino Bravo que nos deixou tão cedo, que nos derrô tão temprano. Para que falantes de português a entendessem, eu tratei de passá-lo a este idioma Para que falantes de português não entenderam tratei de passá-lo a este idioma Vamos ver o que sai, vamos saber o que sai Deixarei minha terra por ti Deixarei meus campos e irei longe daqui Cruzarei chorando o jardim E com tuas lembranças partirei longe daqui De dia vivirei pensando em teu sorriso De noite as estrelas me acompanharão Serás como uma luz que ilumine meu caminho Vou, mas te juro que amanhã voltarei Amanhã voltarei Ao partir um beijo e uma flor Um te quero, uma carícia e um adeus É leve bagagem para tão longa viagem As penas pesam no coração Além do mar haverá um lugar Onde o sol cada manhã brilhe mais Forjarão o meu destino As pedras do caminho O que nos é querido sempre fica atrás Buscarei um lar para ti Onde o céu se una com o mar Longe daqui Com minhas mãos e com teu amor Lograrei encontrar outra ilusão Longe daqui De dia vivirei pensando em teu sorriso De noite as estrelas me acompanharão Serás como uma luz que ilumine meu caminho Vou, mas te juro que amanhã voltarei Amanhã voltarei Ao partir um beijo e uma flor Um te quero, uma carícia e um adeus É leve bagagem para tão longa viagem As penas pesam no coração Além do mar haverá um lugar Onde o sol cada manhã brilhe mais Forjarão o meu destino Forjarão o meu destino As pedras do caminho O que nos é querido sempre fica atrás Ao partir um beijo e uma flor Um te quero, uma carícia e um adeus É leve bagagem para tão longa viagem As penas pesam no coração Lá além do mar haverá um lugar Onde o sol cada manhã brilhe mais Forjarão o meu destino As pedras do caminho As pedras do caminho O que nos é querido sempre fica atrás Então esta foi um beijo e uma flor De ninho bravo Esta foi um beijo e uma flor De ninho bravo Em minha versão ao português Já que eu estou Por que não cantá-la em espanhol agora É verdade? Já que estou Por que não cantá-la agora em espanhol É verdade? Então já está Vamos em espanhol Depois de água Vamos em espanhol Depois de água Um problemista técnico e já seguimos Temos um programa técnico e já seguimos. E com teus recordos partiré lejos de aqui. De dia viviré pensando en tu sonrisa. De noite as estrelas me acompanharán. Serás como uma luz que alumbre meu caminho. Me vou, pero te juro que amanhã volveré. Mañana volveré. Al partir un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar. Donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las pedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti. Donde el cielo se une con el mar. Lejos de aqui. Con mis manos y con tu amor. Lograré encontrar otra ilusión. Lejos de aqui. De dia viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrelas me acompanharán. Serás como uma luz que alumbre meu caminho. Me vou, pero te juro que amanhã volveré. Amanhã volveré. Al partir un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar. Donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino las pedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar. Donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino las pedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Más allá del mar habrá un lugar. Más allá del mar. Más allá del mar. Um abraço e tchau, tchau